Sua plataforma de apostas esportivas online tem nome, rápido, divertido e seguro de verdade. É a Seguro Bet. Está aqui o QR Code, faça o seu cadastro e se divirta com responsabilidade. Apenas para a maioria de 18 anos. Vamos lá curtir esse corte? Veio a pandemia, cara. Aí mudou tudo, né? Veio a pandemia e em 2019 eu tinha começado a fazer, eu fiz os arranjos. Por esse fato da Anitta ter me dado essa visibilidade, dos meus arranjos, lives, ser conhecido assim, pra show. A Ludmilla começou a ter contato comigo, eu lembro de ela mandar mensagem no Instagram. Lembro quando ela viu um arranjo que eu fiz pro Rock in Rio 2019, era uma transição de cobertor. Ela falou, meu Deus, vocês são demais, você é o dedê. Tipo, ela é marradona, ela tinha essa admiração musical, sabe? E por conta do DVD dela que o Humberto produziu, estreitou mais o meu laço com a Ludmilla. Porque o Humberto era o produtor, me convidou pra fazer os arranjos. Ele já curtia meus arranjos por causa dessa coisa de transformar o pop pra um pop live, pra um pop com banda, sabe? Sim. Aí eu fui convidado, eu fiz praticamente quase todos os arranjos do DVD. Hello Mundo, que era o DVD da Ludmilla. Ainda tocava com a Anitta, não sei o quê. A Anitta até participou do DVD da Ludmilla, enfim. E ali foi o meu contato, eu comecei a ter o WhatsApp da Ludmilla. Ela começou a pedir coisas pra mim pro show dela. E foi indo, foi indo. Foi estreitando, né? Foi estreitando a nossa aproximação. E, cara, quando ela ganhou, ela ganhou Cantora do Ano do Prêmio Multishow. Sim. E eu lembro que ela falou, ó galera, se eu ganhar o Cantora do Ano, que era a votação, eu gravo um EP de pagode. Ah, sim. Entendeu? Eu gravo um EP de pagode. E, mano, veio a pandemia e ela ganhou, enfim. E, nessa época, eu tava muito em contato com ela, porque eu tava fazendo já a manutenção do show dela. Ó, quero uma abertura nova, quero um arranjo novo. Então, a gente começou a se falar e veio o EP de pagode. Ela, Castileu, eu queria que você fizesse. E a Lud foi muito legal, assim. Porque eu já produzo, já produzi há muito tempo, assim, sabe? Eu lembro que a primeira produção de pagode que eu fiz foi lá atrás, num grupo chamado Clima Diferente. Clima Diferente. Com o Luiz Paulo, entendeu? Eu lembro que o Rafa Brito... Mas esse período, eu fazia muito arranjo, em todos os arranjos, mas raramente eu assinava, sabe? Todos os... Sorriso de ursinho, todos os artistas sempre tinham arranjo meu, graças a Deus, as produções de prateado, mas eu ia como arranjador. E a Lud, por gostar dos meus arranjos, rolou a bola e falou, vai. Faz aí. Faz aí. Aí, cara, a história fez o EP, mano. E o bagulho bombou muito, sabe? O repertório, ela já chegou com a ideia do repertório? Então, a Lud, ela caneteia muito, sabe? Sim. E ela gosta muito de ter a verdade nas coisas que ela escreve, assim. A verdade dela. O vocabulário dela. Sim. É muito nítido isso, né? A gente tá no processo de pré-produção, sabe? Às vezes, uma palavra faz uma música não entrar. Não, eu não falaria isso, sabe? Entendi. A Lud, ela é muito autêntica e sabe muito o que quer, nesse sentido de, ó, vamos falar isso, vamos falar aquilo. Tem que ser, de fato, algo que remeta a ela de verdade, né? Exatamente, porque ela fala com o público dela, ela fala com a linguagem. A linguagem, exatamente, entendeu? Aí, cara, eu lembro que esse primeiro EP teve muita, acho que foi 100% dela. 100%. 100% de coisas que ela tinha, assim, sabe? E chegou com tudo pronto, e chegou com tudo pronto, assim, as letras e tal? Ela cantava, ela, tipo, sempre tinha um amigo que ela tocava violão, entendeu? Chegou com tudo pronto, cara. Cara. E aí, ao longo de todas as produções, a gente foi se aproximando mais, tem coisa que a gente fez junto. E é impressionante, cara, o jeito que ela compõe. Como é esse jeito? É assustador, mano. É diferente do normal, digamos, do pagode? Cara, não é... Não, já vi, já vi Alexandre Lucas fazer música, já vi Prateado fazer música. Mas o que impressiona é a velocidade de como desce a música, sabe? Entendi. Por exemplo, Saudade da Gente. Tava eu, ela, Lari, Dan. Eu comecei a fazer esse riff no piano. Mano, ela pega o microfone e canta. Saixa tudo, passa o tempo, sentimento, que droga. Mano, como se o bagulho já existisse, sabe? Eu fico muito impressionado com isso. Entendeu? É isso aí, gente. Aí o Dan fez o B, sabe? Mas parece que outras músicas que a gente fez junto, o máximo que ela, várias palavras que ela solta ali no meio do inglês, já fica. E ela só acha uma palavra que combina com aquelas, sabe? Sim, tem uma fonética parecida. Exatamente. É um talento bizarro. E essa facilidade dela para o pagode, né? Porque querendo ou não, ela chega no pagode já com os trejeitos da pagodeira, digamos assim, né? Ela tem essa expertise do pagode, né, cara? Cara, no caso da Lud, eu acho que isso é completamente pela vivência, sabe? A Lud, eu não vou cantar pagode, ela é pagodeira. Sim. Ela cresceu dentro. Sabe aquela coisa que eu não tive? Aham. Que eu te falei? Aham. Ela teve, cara. Ela teve. Eu tava fazendo em Caxias, saca? Não sei nem, nem na família tinha grupos de pagode, ela ia nos pagode. Então, eu lembro de eu tocar com o Belo, tocando com o Belo, nem imaginei que conhecia a Ludmilla. E ela ia da Canja, como MC Beyoncé. Caramba. Uma vez eu encontrei a Ludmilla, foi a primeira vez, acho que não, não, já encontrei outras vezes, assim, passei por ela e tal, mas eu fui gravar o podcast com o Zeca Pagodinho, aqui no bar do Zeca, e ela foi lá. Tipo, ela foi lá pra falar com o Zeca, pra, enfim. E aí, o Renato, né, que é o padrasto, ela me apresentou, falou, ó, aqui é o Leandro Brito e tal, ele faz o trabalho. Pô, que legal, tal, não sei o que. Aí ela falou assim, pô, era pra eu ser do pagode e tal, mas o pagode não me quis. Tipo, brincou assim, sabe? Aí eu fui cantar funk. Eu não lembro se isso foi antes, acho que foi depois do Lumanice, né, Gisele? Acho que o Lumanice já tinha sido lançado, né? Então, ela sempre flertou com o pagode, na verdade. Sempre, inclusive, cara, pelo que eu sei da linha do tempo, esse EP de pagode, só foi prometido porque ela tinha gravado o teu segredo com o Vopo Sereno. Vopo Sereno, que explodiu também. E explodido, entendeu? E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz pra tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso, o link tá na descrição da comunidade Fora da Média. Seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos pra você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.